Carimaru, Jornal 1, olha o que eu estou com o Milton Neves, tudo bem lindo. Tudo jóia? Conta as coisas que estão na feira, foi maior. Raparilo, 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 Rafael Murilo. Como é essa feira para você, parceiro? Olha, eu vim na Francal no meio do ano e fiquei decepcionado, nesse mesmo Centro-Norte. Agora hoje, quando eu cheguei, já faz umas 4 horas, estou impressionado. Estandes belíssimos, eu não saio do Raparilo, que é meu parceiro há 7 anos, no rádio, na televisão, na internet, no jornal. Mas eu vi grandes estandes por aí, público excelente, não é o principal dia, segunda-feira, o principal dia é terça-feira, é amanhã. Então isso aqui é um referencial do atual momento, não político, mas do atual momento econômico do país. Entendeu? Em relação a Francal, que foi nota 2,5, essa coromonda para mim está levando a nota 8,3. Está fantástica, né? Eu já acompanho o seu trabalho, tem o blog no Coné, tem a TV Bandeirantes, tudo para acompanhar, né, amigo? Isso. Estamos aí em toda a mídia e tal, e torcendo por Corinthians. Não, eu torço para o Palmeiras, né? Não torço para o Corinthians, então. Mas é isso aí, obrigado, Milton, vamos acompanhar uma feira que não vai, né? Não, está bonito, está bonito. É isso aí, Ricardo Marujano. E é nóis, vai, Corinthians. É, Palmeiras, quero mais no Jornal, valeu. Gravamos aqui na farinha, o doutorado está dando entrevista agora, vou mostrar como foi o resto da feira, porque não, é isso aí. Gravamos aqui. 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 Gravamos aqui.